Tu eras racista. Eu acho que o senhor é burro, mano. Para quem não quer ter redes sociais, porque acha que as redes sociais estão a contaminar tudo, há uma coisa engraçada que se pode fazer. Juro-te que aprendi isto, tipo, a semana passada. E agora eu vou dizer-te, se calhar acho que há tipo, e acho que faz sentido, ou se calhar vai dizer que não faz sentido. É não ter. Mergers and Acquisitions. Se tu tens uma tecnologia fixe, eles compram-te. Tipo, o Facebook comprou o Instagram, comprou o WhatsApp. E comprou muitas outras empresas, para que não fizessem concorrência, ou para anexar, ou testar as tecnologias delas no próprio modelo. Isso é tanto problemático do nível da crítica ao capitalismo, como do capitalismo. Cada vez sou mais apologista do que cada pessoa devia, para qualquer rede social, para qualquer merda, tinhas que meter o teu beijo, estás a ver? Isso é perigoso. Pois é, bro. Se eu for fazer isso, correto, eu não vou dizer por essas palavras. Eu vou estar a falar em código. Estás a esquecer de um pormenor muito importante do ser humano. Sim. É preguiça. É, pá, é claro. É dizer que faz muita coisa e não faz. Não é isso. É tu tens que aprender uma linguagem nova para falar, não é? Não, ah, vó, meu. Não, ias aprender uma linguagem nova para falar. Linguagem em código é a coisa que mais se usa no mundo, meu. O Pinto da Costa falava da fruta. Ah, é esse código. É esse código, não é morso. Não é esse código. Estamos a falar de um gajo que se acha imponente. Olha, você quer fruta. Olha, eu vou-me embora. Quer fruta. Quer fruta. Mas isso é... Já que estava a putas, mano. Isso é... Eu não sei como, mas se tu conseguires arranjar uma forma de tu não poderes ter um perfil falso, estás a ver? Tu tens que... Se tu estás a fazer uma merda, tu tens que assumir. Sou eu que estou a dizer isto. Tu não podes, tipo, ir para a rua, cara tapada, com modificador de voz, falar para a polícia. Queres uma expectativa do que deveria ser a tua vida? Sem dúvida. É baseado naquilo que os outros mostram estar a viver. Aquilo que partilham. Aquilo que eles veem. Aquele gajo que andou comigo no secundário vai de feiras para as Maldivas. E eu não. E eu não. As redes sociais trazem uma vacância de dar. Tipo, é muita coisa a acontecer, estás a ver? E coisas de merda. Que não interessam nem ao São António, estás a ver? Tipo, o Rangel ficou bebo. O Rangel é gay. Mas vejam. E estou a consumir aquela merda que numa, tipo, numa quer ser uma reflexão. É um gajo bebo. Primo, eu me mostro trepido, estou muito pior que aquilo, mano. Aquilo é cá não é bom bebo, mas sim. Fala-lhe sobre os papéis. Não quero falar sobre papéis nenhum. Está ótimo. Jorou, está lá, tio. Hã? Não estou a jogar o Unas. Jorou, o Unas. Ora, primo. Ora. Com o dinheiro dos patrões. Bro, a mulher do Unas é panaminha. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Estamos de volta com mais um programa Tenho ao meu lado João Paulo Castro Que deixou-me ter saudade a semana passada Recebemos DMs E DMs e DMs O Castro Onde é que estás? Vivo Comentem se estiverem no Youtube E Castro que bom se estás de volta Porque deixa saudades Mas ele não está particularmente inspirado Olha eu Por acaso não estou, mas tu inspiras-me sempre Porque quando estou contigo saio sempre Até trouxe aqui um Mouros Antigos Para te inspirar que é um bom vinho Mas hoje estou um bocado em baixo Estou-te sincero Porque fui acusado De ser racista Ao vivo Foi a primeira vez que isso aconteceu Para começar Eu vejo que os espanhóis que me acusaram de racismo Queriam dizer mais xenofobia Porque racismo não é bem Acho que não dizer Foste acusado por espanhóis Por dois espanhóis De discriminar os espanhóis Não Ok Eu na verdade acho que não discriminei ninguém Isso é uma observação até bastante O que é que aconteceu? Estava na loja Eu trabalho numa loja E estava a ver um indie game Que fizeram sobre o Squid Game E estava com o Youtube aberto Estava a ver E eles entraram na loja E viram o Youtube com o jogo E viraram-se para mim e comentaram Tens a série altamente Squid Game E aí eu ia É fixe É fixe E o outro bacana Nunca tinha visto a série Então começámos a falar Tipo os três sobre a série Ok E eu disse Oh bro Eu disse Oh mano O gajo disse Ah mas eu não gosto muito Ou seja eu não gosto de séries muito pesadas Tenho que perceber Eu disse Oh bro Não há uma série pesada Só Oh pá Como ele Aconteceu comigo E eu não sabia distinguir muito bem eles logo no início Estás a ver Tipo as personagens no início Tipo as duas raparigas que apareciam Tipo Eram parecidas Ok não conseguias distinguir personagens Porque são coreanos Não E eles estão todos vestidos de igual A única diferença É um número Tipo é só isso que às vezes pode pensar que é uma e a outra Estás a ver Já Mas se tu não consegues distinguir Não consegues distinguir Isso eventualmente radica Nas mesmas coisas do que o racismo Mas pronto E o que eu exasso era Tu eras racista Ah porque eu não consegues Ai quer dizer não consegues Ou seja Eu acho que o senhor é burro Uma pessoa Não é racista disso E pronto Mas é engraçado Porque agora também anda a ver uma série de União Marquesa Sim Que chama Homem das Castanhas E estou com esse problema Porque são todos joelhos Eu vi piquinhos Mas sobretudo as mulheres Estás a ver Há três ou quatro personagens Eu sou um argumento a favor da diversidade Nas produções audiovisuais Porque senão o pessoal parece todo igual Não é? Vikings é a mesma coisa Mas eu não acho que sejam vikings Tens dificuldade em confundir as pessoas Então vestes isso de forma semelhante Exatamente iguais Cabelo exatamente iguais Mas até estou com mais dificuldade Mas isso não é racismo Isso é revolução Sei mano Mas pronto Acusaram-me de racismo E eu fiquei tipo Mambo à toa E depois Eu fiquei Eu fiquei Foi chateado comigo Porque não aproveitei Tipo Agora eu vou ver Onde é que isto vai Fiquei bué Como também estava a trabalhar Fiquei-me um bocado até Com o pé atrás Percebes? Fiquei tipo Foda-se Porque é que estão a dizer isso Só porque eu disse Que havia de facto Difficuldade em conseguir Distinguir algumas Que não existe Estás a ver Depois Agora que eu conheço a série Mas no primeiro episódio e no segundo Havia personagens bem parecidas Tipo eu confundi O gajo que era o melhor amigo dele É uma coisa perfeitamente natural Toda essa dificuldade De extinção Ao fenómeno que acontece O que eu estava a dizer Isso até poderá Erradicar O mesmo tipo de Cognições Do que pensamentos racistas No entanto Não é Não há intenção maldosa da tua parte É apenas facto Olha Eu não consigo distinguir Certamente fizesse um esforço Para distinguir Porque querias distinguir As personagens da série Nem que fosse Não é? Depois disseste que estavam Ou faz chinês Se é que era Faz chinês Não estava Por acaso isso Podia começar a cantar Aquela música Do Cua 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 E aí Isso era É a música É tipo Uma música da série Uma música da série Isso é Isso é Não É de um jogo Ia fazer um jogo Se calhar já podia ser E fazer assim Que estás a ver Isso é Agora É o final disso Fanta Fanta Don't you want Don't you want Don't you want Don't you want Olha Bruno Podemos 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 Foi um mexicano Que foi à Índia Disse isso E transmitiu Para todo mundo ver Portanto eu posso Fazer aqui uma homenagem Ao mexicano Que foi à Índia E disse Não estou nada Estou a replicar O que o Fluffy disse Mas pronto Foi isso Foi uma coisa Que se passou divertido Na minha vida Sim Hoje Hoje A tua vida é divertida No geral Nos últimos tempos Mas sabes o que é que seria muito mais divertido Começares a consumir entretenimento chinês Se tivesse aulas de mandarim Olha Com a nossa parceira Isabel Fica Link na descrição O curso principal começou esta semana Em que estamos a gravar este podcast Portanto se entrarem agora Tenham sempre acesso às aulas anteriores Mas podem também entrar mais cedo Nas aulas assíncronas O preço continua Com um magnífico desconto de 200 euros Há agora mais oferta formativa De outros cursos Podem fazer Passem lá Nós temos isto sempre ativo Não mencionamos todas as semanas Para não vos chatear Mas pode ser algo interessante Para quem nos vá ouvindo E para nós é porque Há que pagar as contas How we How we Mas atenção que não vêem Squid Game com 200 Porque é que eu sou coreano Exato Não confundir A capacidade de falar mandarim Com a capacidade de entender coreano Não digam que nós fomos para lá Exato Andámos para lá Nesse aspecto a ti Voltando O que é que te trouxe aqui A tua vida foi uma merda esta semana Não foi Mas só teve essa coisa interessante Que fugiu da norma E não fugiu da norma Para o que é que fugiu sim Tanto da norma E as pessoas terem muito mais filme Desta vez Não sei porquê O blackout do Facebook Instagram e Whatsapp É assustadora Seis horas Seis horas Eu não tenho certeza Mas já houve Já aconteceu Já houve Pai de 30 minutos E agora ficaram Eu acho que agora as pessoas ficaram mais a panicar Porque Os outros que eu me recordo Foram durante Peritos de confinamento Houve uns no último ano e meio Porque não foi tanto tempo Este foi mesmo é muito tempo É assustador O que é? Tipo Eventualmente Isso não podia acontecer Porque obviamente não é o O meu menino Zeque Que está lá A desligar E liga quando quer Porque nem é ele Que tens acionistas Tens CEOs As coisas não desligam Ele a partida não é nada Aproveitou-se desligar Sim, sim, claro Mas se ele quisesse agora desligar Não podia Pois não Agora mandaste tudo Abaixo O que é que é para isto? Quer dizer Tu tens pessoas Que pagam milhares de euros Anualmente para a publicidade E de repente desaparece Desaparece o Como pode desaparecer O que quer que seja Mas não deve poder ser assim Tão simples quanto isso Claro que não Porque há acionistas Lá está Exato Numa empresa dessa dimensão Ela não toma a decisão Mas cá está a dizer Ah porque há pessoas Que têm muito dinheiro Metido naquilo Como há pessoas Que têm muito dinheiro Investido e muito Como há pessoas Que têm milhares E milhões e milhões Milhões não diria Mas há pessoas Que têm muitos milhares Investidos em Em marketing Que não vão reaver Exato Às vezes estás a promover Uma empresa Mas tu hoje em dia Tu vives em dois mundos E tu confias Que o Facebook Se vai manter Por isso é que metes A plataforma Sim mas tu vives Em dois mundos Hoje em dia Sim Tu tens o O digital E o mundo virtual Onde é que tu fazes A maior parte da tua vida Está onde? A tua se calhar Está no mundo real E está A tua está no mundo real Mas muita gente Está no mundo digital Porque eu acho piada Estas pessoas que dizem E agora vou começar E também estás Deficiente É tudo Pela Ai E vamos ajudar Uns aos outros E abaixo o capitalismo Essas merdas todas Concordo Eu ficava E são as pessoas Que dizem Pá Quem me dera É que estas redes sociais Fossem todas o caralho Estás a ver? Onde é que dizem isso Nas redes sociais E depois não me penso Numa coisa interessante Que é A quantidade de pessoal Que se ia foder Tipo milhares e milhares De artistas Pessoal com lojas Pessoal com isto É mandado abaixo agora Ah mas Mandado abaixo Porque são capitalistas Não porque de facto Tipo O Facebook E o Instagram E o Whatsapp E tudo isso É O Facebook é o dono disso O Facebook é Uma das maiores empresas Do mundo Associa-se logo ao capitalismo Inevitávelmente É isso Mas o que é que seja Eu concordo com o que estás a dizer Estava a tentar perceber Se estavas a ir a sepôr É aquela crítica tão fácil Porque qualquer coisa Qualquer empresa que seja grande É capitalista Viges numa economia Numa sociedade de capitalistas O que é que estás a fazer Claro Sem graça Tens de ser capitalista És por inerência Tens muito capital Atribuiu És capitalista Mas nem vamos entrar Nesses moldes Sim É interessante que tu estejas A ver o ponto de vista Profissional E não só de artistas Muitos negócios Não é isso De artistas Negócios Pessoal que tem cabeleireiros Tipo esteticistas Exatamente Houve uma cena de surf Que apareceu na televisão E dizer que tinha Tipo É merdas marcadas E depois as pessoas Comunicavam por Whatsapp Porque era por Whatsapp E estavam todos fodidos Depois lá resolveram Dizem que o Zuckerberg Perdeu 7 bilhões de network Imagina a quantidade de dinheiro Que as pessoas Os utilizadores Junto a tudo Essas coisas não estão Assim tão diretamente relacionadas Não, não Eu sei que não estão Mas imagina Mas imagina a quantidade de dinheiro Que também não terão pedido No caso não perderam Não necessariamente Deixaram de ganhar Certo, ok Certo Pronto Posso só dizer uma cena? Sim Tu não queres ter Para quem não quer Ter redes sociais Porque acha que as redes sociais Estão a contaminar tudo Há uma coisa engraçada Que se pode fazer Juro-te Que aprendi isto Tipo a semana passada E agora eu vou dizer Se calhar acho que há tipo E acho que faz sentido Ou se calhar vai dizer Não faz sentido É não ter Tipo é mesmo Merda do caralho Juro-te É daquelas coisas Tipo parece que estão a brigar Não mano Não tens E depois tu diz assim Ah mas depois não vês notícias É excluído da sociedade Não compras o jornal Como as outras pessoas Sim faz o que quiseres Todas as escolhas que tu fazes Têm consequências Têm consequências positivas e negativas E eu digo-te uma coisa E eu estou grato pelas redes sociais Estás a ver? E eu obviamente que tenho os seus prós E os seus contras E tu criticas muito as redes sociais Da mesma maneira que Podes criticar a cidade Eu não ficava nada contente Agora vou falar sério Eu não ficava nada contente Que agora o Instagram Não é mais no Instagram Ter-se tipo uma política qualquer Porque as influencers Estás a ver Não podiam ganhar dinheiro Diretamente com as marcas Havia agora uma merda qualquer Que o Instagram Qualquer parceria Que tu tinhas com uma marca Tu tinhas que pagar Existe ao Instagram Imagina isto Se eles conseguiam Já se conseguiam Se eles conseguiam Já tinham feito Só estou para dar uma ideia Ou seja Que iam prejudicar Diretamente a vida Daquelas pessoas Que fazem uma coisa Que é risível Mas que é justa E é nobre até Não é nobre Mas é uma coisa Que não está a fazer mal a ninguém Também dá cremes de beleza Estás a ver? Eu gosto com isso Porque é risível Eu não ficava nada contente Com uma dessas pessoas Que está-se na merda De nada Claro Mas tu fazes humor com isso Não quer dizer que fiques contente Com o mal dela Não, mas parece que O pessoal Ah mano Isto vai tudo abaixo Vamos foder toda a gente E depois as redes sociais Vêm tipo a festa Eu vi pouco disso Não tive Nas redes sociais Nas redes sociais Também é um bocadinho Eu vi pouco disso Mas o que eu mangi Foi pessoas de género Ai já viram Como estou a falar De uma rede social De uma rede social Que estão muito ligadas Às redes sociais E é uma perspectiva Que normalmente não se tem Sobre as empresas Ai é capitalista Mas as empresas Criam condições de vida Para as pessoas É uma função Primordial Das mesmas Obviamente Que podemos dizer Não há ali direitos laborais E podemos fazer a crítica A estas empresas Mas ser Contra Empresas Só por existirem E serem teoricamente Capitalistas É um bocado Idiótico Nós temos um amigo nosso Que emprega Para as 20 pessoas Sim Eu acho que Pelo que me dizem Ele deve ser Um patrão incrível Se és por acaso É exceção à regra Porque é o patrão É a pessoa que ganha menos Naquela empresa Não interessa Mas Sim, sim, sim É uma pessoa Sim E nem todas as pessoas São 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 más Claro Se não houvesse imprensas Mas é isso Mas nem todas as pessoas São pequenas É claro que não Mas concordamos absolutamente Acho que na Google Aquilo acho que é um bom tipo Um bom local de trabalho Sim Acho que oferece boas condições Aos empregados Claro Aos de topo De topo Mas a Google também sendo Sendo Acho que trabalham na sede É diferente Exato Mas a Google não tem muitos funcionários Além disso No entanto Tu podes sempre ir a qualquer negócio E extrair Externalidades negativas As consequências daquele negócio E que são negativas Para a sociedade E podes criticar E podes tentar desigilá-lo Por exemplo Vamos O típico O inimigo público Mais fácil É o número um Jeff Bezos E a Amazon Que tem Trabalhadores Em condições Absolutamente lastimáveis Para os padrões Que nós temos Não é? Pronto Tem essa externalidade Que é muito evidente E que eu Acho que qualquer pessoa Deve querer combater Seja qual for o posicionamento político Mas é as condições de trabalho Não é? Agora tu posso dizer Ah porque a Google existe Tipo a Google compra muitos dos adversários E já lá vamos A propósito do Facebook nisto Há uma prática dessas grandes empresas Tem departamentos muito grandes M&A Mergers and Acquisitions Se tu tens uma tecnologia fixe Eles compram-te Tipo o Facebook Comprou o Instagram Comprou o WhatsApp E comprou muitas outras empresas Para que não fizessem concorrência Ou para anexar Vão testar as tecnologias delas No próprio modelo Isso É tanto Problemático Do nível Da crítica Ao capitalismo Como do capitalismo Sim Porque por um lado Mata a concorrência Por um lado Torna um gigante ainda maior E dá-lhe capacidade monopólica Mas até que ponto É que um Um gajo Um programador Ou o que for Tem uma ideia De uma rede social Cria O Facebook vê potencial naquilo Comprar aquilo A um preço Acredito eu Maior Do que o valor Real daquilo O que for Imagina 100 mil euros Ou dólares O que for Se calhar aquela pessoa Tipo vai ser muito Vai Vai lucrar muito mais Com aquela compra inicial Do que se nunca comprar E aquilo nunca vai a lado nenhum Porque há uma probabilidade gigante E as pessoas fazem essa Se tu reparares bem E obviamente que se calhar Está ligado a isso Ao Facebook Comprar as coisas E quando digo Facebook Digo Twitter Etc Só tens tipo Cinco, seis Grandes redes sociais Desde sempre Overcute Sim, sim, sim Wi-Fi Facebook Tens mais E em pontos do mundo Diferentes Tens outras Mas essas são As dominantes E não há dúvida nenhuma Não está só relacionado Também está Certamente relacionado Com isso Mas também está a ver Com o facto De que Isto é uma experiência nova Na história da humanidade E tu ali Queres ter acesso Ao mundo A piada daquilo É que tu teoricamente Podes estar A aceder ao mundo todo Eu descobri No Facebook Já para há dois anos Uma pessoa que tinha conhecido Em 2006 E estava a ver Uma fotografia Que tínhamos juntas E estava assinado O nome completo Era uma miúda sueca E escrevi o nome dela No Facebook E encontrei-a E esta pessoa Nem lembrava dela Escrevi o nome dela Está aqui Essa que é piada Teoricamente Uma rede de sucesso Eu tenho uma loira É tu Sempre foi Sempre foi morena Por acaso E Será que é sueca? É Para de ser racista Querias comer a gaja Escreveste o nome da gaja Queria quando era puto Quando tinha 12 anos Ele disse 2006 bro Pois Queria Queria E não Não aconteceu nada Mas pronto Olha a carinha dele triste Avançando Avançando Pronto continuou Tinhas a sueca Depois do Facebook Escreveste o nome da sueca E descobri Pronto O que é que acontece? A piada da rede social é essa Tu tens acesso ao máximo Não percebo Quanto mais fragmentada isso estiver É chato Foi chato para mim Quando me apercebi E o Facebook Foi bem uma primeira rede social Em potência E o Facebook morreu Está toda a gente no Instagram Voltei comigo a dar Exato Eu fiquei tipo Pai Man Puta coisa Tu foste ainda depois de mim É pá man Eu gosto de isto Dá para ter fotografias E músicas E links Agora tem que andar A procurar as pessoas Que sigo Exato Agora tenho sei o que E as pessoas aqui Têm handles esquisitos Tipo O nome verdadeiro Eu pintava Eu tinha aqueles Depois já tinha alguém Eu pedia lá pôr o meu tio Eu vou ao meu primo Pedia lá expor a minha vida toda E ver a vida toda Das pessoas Era um grande cartão de vizinhos Tinhas os grupos Tinhas os grupos Bombavam Havia páginas Tu papavas grupos Facebook nem é louco Agora também É que o Facebook Tem todas as ferramentas No Instagram Mas o Facebook É um bocado É muito invasivo A publicidade do Facebook Agora que é muito raro Eu lá ir Noto isso E se calhar na altura Já era Mas foi chato Eu estava ligado Àquela rede social Porque soubesse Tipo Agora não estou Mas no auge Para mim do Facebook Eu apaguei Durante um ano Eu não tive Facebook Na altura em que mais usava Honestamente Acabou por não me custar nada Sim mano Mas essa cena Não é por não me custar a ti Que tu vais espelhar isso Para as outras pessoas todas Não nada Acabou por não me custar Nunca me escutei É certo que depois voltei a criar Vai estar Senti uma necessidade De me conectar Àquele nível Com outros seres humanos E perdes Boa merda E perdes É isso que Lá está Foi uns meses depois De ter entrado para a faculdade Voltei a criar Porque as pessoas Ai tens Facebook Não sei o que E viste isto Viste este meme Viste este vídeo E deixa-me mandar Este link Vou mandar-te uma música Ou por coruja Ou por mel Certo Com o BCC Para o pessoal Exato Mas para não receber Mas sabes que existe Eu acho que a forma Eu acho que As redes sociais Nas casas Viam ser muito mais reguladas Que o que são Acho que Não me protege muita gente Que tem Que tem Não é que eu ia dizer isso Tipo Menor Estás a ver É muito fácil Tu dizeres Tu mostrares Chegas lá E medes Estás tendo nascimento Tenho 85 anos Estás a ver Eu acho que Eu Cada vez sou mais Apologista Que cada pessoa Devia Para qualquer rede social Para qualquer merda Tinhas que meter o teu Bí Estás a ver Mas é perigoso Pois é Mano É olha É o que é Mas porque te preocupa Particularmente Aquilo que as pessoas Menores de idade Podem encontrar Nas redes sociais Em geral Não é só Menores de idade Eu estou aqui a dizer Menores de idade E sinceramente É o que me preocupa Pessoas frágeis Não mano Mas eu acho que Qualquer interação Que tu tenhas com uma pessoa Qualquer ameaça de morte Qualquer tipo de comentário Estás a ver Tu podes fazer isso Tu vais à polícia E olha O Manuel Pichagrande Se a equipe Disse que eu era isto Isto e isto Que ia me atropelar Estás a ver A polícia não vai fazer nada Só se for uma coisa recorrente E se houver As redes sociais São muito cruas Recebes Muita negatividade Mas é isso Que tu não recebes Na vida real Não É certo Mas é por não Receberes na vida real Que tens que Regular Na vida otimizada É? Eu acho que sim Eu acho sinceramente Que tu não podes Ser uma Eu vou dar este exemplo O Tory Lanez Estás a ver Houve Fez um É aquela cena Que eu já te disse Fez um Fez um twitter Estás a ver A dizer Desafio qualquer rapper Vocês para me ganharem Num diss Tenho que fazer Alguma coisa imaculada E houve um rapper Da cidade dele Que fez um beef Pronto Fez um MediStrike E nessa mesma noite O Tory Lanez Estás a ver Parou o gás Na rua Com os amigos No carro E filmou Estás a ver E obrigou A pedir desculpa E o gás pediu desculpa O outro rapper E isso não me palpa Uma coisa muito Ai borrado Desculpa E ele apareceu E disse uma cena Que eu nunca mais me esqueço Num podcast Disse o seguinte Se não houvesse Um telemóvel ali Eu pedia desculpa Porque é que Com um telemóvel ali A filmar Eu não hei de me comportar Da mesma forma Que me comporto Sem estar Tipo a ser filmado Estás a ver Porque é que eu hei Se eu nas redes sociais Se eu na minha vida No meu dia a dia Não sou uma besta Estás a ver Ou porque sou conas Ou porque não sou uma besta Estás a perceber Porque é que hei de ser Uma besta nas redes sociais Porque não me acontece nada Porque não posso Porque posso dizer isto A cada pessoa E não me vai acontecer nada Mas eu acho isso errado Porque acho Acho que isso vai errado A comparação foi um bocado bofo Porque normalmente Não bro Eu percebo o que ele quer dizer Porque imagina Tu não podes Tipo Então tu podes Imagina Tu não podes ser uma pessoa De merda nas redes sociais Quando não és Ou uma pessoa de merda Na vida Não podes Da maneira que há muita gente Que faz isso Mas não devias Da mesma maneira que há muita gente Tu achas que são boas pessoas Ou mais pessoas E que depois na vida privada Não são Porque nós não temos só uma cara Temos várias Faz parte Eu estou à espera Eu estou à espera que a tecnologia evolua A um ponto De eu poder carregar um botão E de repente Estou do outro lado Da cá Teletransporte Ui Tu por uma Mano Keyboard warriors Eu sei que estou aqui a falar E se calhar não é assim E eu acho que as coisas Vão sempre mais reguladas Acho que ameaças de morte Essas pessoas Acabava a internet para eles Tipo Tipo Dois anos sem internet Estás a ver Meio ano Se ameaças de morte a alguém Claro mano Tu não podes ameaçar de morte as pessoas Não pois não Isso é evidente Agora eu não estou a ver como é que tu Na prática farias isso É a questão que eu estou a colocar Claro mano Lá está Tinhas que associar Tu para Tu para punires alguém Tinha que haver um internet No caso da internet Tu eliminas a sua existência Eliminas aquela conta Mas a pessoa pode voltar a criar Ou seja Tu tens que punir O ser humano encarnioso Portanto A partir dali Tens que o encontrar Mas depois vem a questão da privacidade Não é? Mas acho que estás a expor a tua privacidade Quando estás a tentar Eu não me importo a minha privacidade mano Tipo Estou-me a cagar para isso Eu também Minha privacidade O que é que eu vou fazer? Anda a construir bombas em casa Com chinelos e o outro género Não, não Eu também não me importo muito O que é que eu faço Eu também não me importo muito na teoria E tu também não Mas te retirarem a privacidade Eu até refleti nisto Depois da conversa no episódio anterior Com o André Copilho Eu já tinha pensado várias vezes Mas eu pensei E se na prática Me retirassem a privacidade? Pai, eu não ia gostar Porque pensei em casa em que ela foi Nem foi retirada Intermeteram-se um pouco na minha privacidade Como por exemplo Quando inicialmente Eu agora já me habituei Nem sei se isso é positivo Porque pode ser usado para outros Para variedíssimos fins Quando comecei a perceber Que aquilo que eu falava Perto do telemóvel Depois me ia aparecer em publicidade Isso é doente, meu Toda a gente tem experiências dessas E sentes-te muito Mas sentes-te estranho, bro Mas agora imagina que isso era comunicado E que era tipo transparente Imagina, tu sentes isso Sentes que é tipo estranho para ti Porque tu não estás à espera Que isto aconteça Imagina, não é transparente Da parte de nenhuma entidade Que... Agora, arranja uma entidade Tipo responsável Confiável Nós ouvimos o teu Nós ouvimos o que vocês dizem Ouvimos Mas usamos para estes fins E claro Não estou a dizer que vais criar De um dia para o outro Uma entidade confiável a esse ponto Não vais Tu não confias nos governos que tens Sim, é isso Por isso Agora, mas No mundo utópico Não sei isso Não é nem confias nos governos que tens Isto também se liga muito com O pessoal ouve Desculpa, o pessoal ouve Para controlar a nível do pensamento político A nível do pensamento de compra Etc, etc Já te ouve Já ouvem Eu estou aqui a falar Começo a falar de pijamas às riscas Daqui a bocado do pijamas às riscas Estás a ver? Sim Mas politicamente Teoricamente não Porquê? Hã? Imagina que tu és uma pessoa Não, porque Teoricamente Há regulamentos Para que isso não possa acontecer Sim, está bem Mas... Daí o Cambridge Analytica Mas Eu sou o apologista disso Marco Me ouçam-se Mano, se tu tivesse uma merda Qualquer crime que tu fizeses Eu sou uma pessoa Ok Agora eu vou fazer CTV no Porto Tu estás a dizer que estás relativamente à vontade com isso Estou 100% à vontade com isso Ok Então tu achas que Para teres acesso Que achas que é socialmente justo Que para teres acesso A todas as funcionalidades de um smartphone Vamos a falar aqui Teres ou não teres um smartphone Que te traz muito mais Do que redes sociais E etc Exato Aquele engenho Vai ter a capacidade De registrar as conversas Que tu tens com o teu namorado Com toda a gente Estás a ver? Toda a gente que eu falei até hoje Na boa Se já não têm isso Estás a ver? Já têm Atenção, já têm Não necessariamente Pró, vou-te dizer uma merda Se estás a quantidade Isto aqui A quantidade de vezes Que me entram no Instagram É absurda Estás a ver? Sim Tu estás ligado Com a tua conta do Gmail Se a tua conta do Gmail For a conta associada ao Instagram Basta abrires uma aplicação Qualquer A um site Qualquer manhoso Que fica logo Os dados todos ali E depois é por isso Porque roubam contas Entre outras coisas Eu tenho quase a certeza Estás a ver? Que isso já existe Tudo aquilo que eu digo na net Está na net Tudo aquilo que eu digo no inbox Está no inbox Eles têm arquivos Tudo Eu já acho isso Pode não ser verdade Mas hoje já penso assim que é Por isso é que também Tenho cuidado naquilo que digo Se por causa disso Prevenires um bacano Fechares uma rede pedofilia Fizeres isso Prevenires um futuro atentado Tipo nos Estados Unidos Concordo Mas nós não estamos a falar disso Então Ou pelo menos Eu não estava a falar disso Eu estava a falar para fins comerciais Para fins comerciais Sim mas é isso Sim mas depois se for para isso Também vai para isso Mas depois os próprios fins de segurança Podem ser diferentes Mas imagina Vão-te aparecer Policidade Se o governo for corrompido Se o governo for corrupto Imagina Porquê que tu compras Nike? Hã? Peraí 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 A questão é Tu estás a agir num princípio de fé De um governo Ou de uma entidade estatal Que te vigia Não eu não tenho fé nisso Isso é o BES E o faz de boa fé Não é o que tu estás a dizer Eu disse que era uma utopia Para prevenir um atentado e não sei quem Então eles vão fazê-lo de boa fé Ok? Não não Desculpa Olha para os personagens políticos Que tu tens aí Em democracias muito elevadas Olha Aquele Portugal Em personagens políticos em Portugal O que é que não podem fazer? Políticos Eu não sou Mas eu não falei de boa fé Para aniquilar Um adversário À luz Tu começas a abrir portas Entendes? Baseado na fé De um sistema político Que Tende para a democracia Tende para A democracia E vais dizer Ok Tudo bem Ou se as minhas conversas Estão à vontade Ou me expliquei mal Ou não era isso que eu queria dizer Porque não é para a fé Vocês vão usar as minhas conversas Para parar a rede De pedofilia Se calhar Vão usar as conversas Do Bessa Para aprender Porque ele se manifestou Contra x, y, z Ou é visto como Perigoso Se for perigoso Já Estão sem conta isso Se for perigoso Claro Se for perigoso Como O Álvaro Cunhal Ou o Mário Soares É não perigoso Para Estás a falar Para o antigo regime Estou a falar De uma realidade Que não terminou Assim há tanto tempo O gajo tem um regime Assim Não tem para começar Nem a ter redes sociais Calma Estás a falar De realidades históricas Diferentes A China Por exemplo Tem isso E tem imensas redes sociais E tu dirmias Querias ter um sistema De crédito social Como a China Porque aquilo mede Mesmo o teu bem E o teu mal Mas eu estou a falar Nesta realidade Tu repara Aquilo que nós falamos muito Mas aprendem o mandarim na mesma Mas aquilo que nós falamos mesmo Do país mais poderoso do mundo E é por isso que devem aprender mandarim Com Isabel Figueira de Paula Não Falas Falas de um país Que é autocrático E que institui sistemas De vigilância E de punição Dos seus cidadãos Com base naquilo Que deles obtêm E nós E isto Parece-me Parece-me completamente Incauto Começar a dizer Eu não me importo Em termos pragmáticos Repara Eu volto a frisar A semana passada Ou há duas semanas Mas tu estás Tu abstrato Tu consegues Abstrair o tema E depois vais ao concreto Para um caso específico Exato Precisas do que eu estou a dizer? Mas não é o suposto Porque eu estava a fazer Exatamente a mesma coisa Que estás a fazer Mas para um caso específico É o nosso caso em Portugal Mas é o teu caso agora E tu estás a falar De um caso no outro país Sim, agora Neste tempo e espaço Mas não é o caso agora Mas eu estou a falar Nesta realidade Mas eu não estou a falar De Burundi Eu estou a falar da China Tu estás a dar o exemplo chinês Sim, a China Que por exemplo É detentora da EDP O governo chinês Sim, bro Sim, mano Ou empresas controladas Pelo governo chinês São detentoras De grande parte Das empresas Que influenciam a tua vida Olha TikTok por acaso Esta deve ser Uma empresa estadual Mas é uma empresa chinesa Eu tenho que concordar Senão Desaparece misteriosamente E nós estamos a dizer aqui Abre portas Porque nós já temos chaves Nós vivemos em Portugal Neste paraíso Ou na União Europeia Que nos vai sempre proteger Mas nada te garante Que te vá proteger para sempre Há 50 anos E tu ainda vais estar vivo Daqui a 50 anos Mas eu não estou a dizer Nesta realidade Estamos a falar De uma coisa Que nunca vai acontecer O quê? Tipo Nunca vai acontecer isto O quê? Bom, em desencanto Influência cultural chinesa? Não O que nós estamos a dizer De existir uma entidade Regulamentadora Que te diga tudo Porquê que não vai? Porque eu não acredito Porque é um tiro no pé A nível de Se houver agora Uma rede social Que diga Se o Instagram Agora dizer Olha, vamos ler tudo Vocês todos Muita gente Deixa caga no Instagram Exatamente E vai para a outra Da mesma forma Que tu disseste Quem dá pouco Então diriam alguma coisa Eles eram isso Olha Eles não ganham nada Mas eu não estou a falar De um horizonte temporal Em que o Instagram Existe necessariamente Tu tens que pensar Além daquilo que existe Neste momento O Instagram Há 7 anos Era absolutamente irrelevante Na vida Mas o que estás a fazer É o que eu estou a fazer aqui Estás a pensar Num futuro hipotético Estou a pensar Num presente hipotético Pronto O problema é Se pensas Num presente hipotético Para formular cenários Que não existem Não faz sentido nenhum Estás a pensar Num futuro hipotético Em algo que ainda não aconteceu Tu pensas Num passado E tentas concretizá-lo No futuro Tens de trabalhar Em hipotéticos O teu presente Não importa se Um presente é hipotético Eu não estou Numa série Em que de repente Muda tudo Não Há um progresso Qualquer E se daqui a 50 anos A influência cultural chinesa Ou de quem for Ou de um regime autocrático Ou Ou de um vilão Feito marvel da vida Ou de um consórcio De vilões Já lá vamos Os Pandora Papers Porque Há pessoas Há pessoas Há entidades Há grupos Com poder E interesses próprios Neste mundo Temos que admitir isso E se nós Que somos O mexilhão do mexilhão Começamos a pensar Ah vamos deixar Vamos deixar Que interesses meus Que nos sobrepõem Porque me beneficiam a mim Naquelas poucas coisas da vida E não imaginamos Os futuros possíveis E dizemos Ah venha Sem crítica Estamos a correr Um risco muito grande Por mim que se corra o risco Estou-me a cagar Se eu morrer amanhã Como vós sabéis Meus queridos Eu morro Mas a maior parte das pessoas não Mas tu disseste uma coisa Que é Eu não acredito Que nada disto Vai acontecer No mínimo Daqui a 100 anos Não acreditas Ou tens base Para que fizeste análise Não Porque imagina Porque imagina Tu próprio disseste ainda agora Que há não muito pouco tempo Estávamos em regimes Completamente controladores Que usariam uma ferramenta dessas Para controlar imensas pessoas E vai-se manter Na nossa cabeça Para uma série muito mais privada E não nos vamos desapegar das coisas Da mesma maneira Que o Instagram Não diz Não te vigio Diz Eu não te vigio Não, não aceito Vigiando O Estado Novo dizia Eu não te vigio Vigiando Vigiando Pronto Exatamente da mesma forma Agora Tu queres Que o Instagram te diga Eu vigio-te Eu vigio-te Mas uso Mas uso O que eu quero fazer Ao vigiar-te é isto É isto Ok E serem claros Obviamente que Não acho que vai ser Possível agora E em palavras Como é que tu defines É isto Quais são os fins do Instagram? Não, eu defino Ok Vamos concretizar O Instagram Disto Eu defino que vou Ouvir todas as tuas conversas E o meu Único propósito O meu único propósito De Lisboa É vender-te Produtos 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 que passam Por um crivo nosso Tu confias em nós Não confias Mas aí eu faço Mas aí eu uso A balança Eu tenho Atenção Eu tenho aqui Uma ferramenta Que há 10 anos atrás Era impensável De existir Há 5 anos atrás Não fazias ideia Que existia Eu agora apresento Uma ferramenta Que permite Que eu use Para o único propósito 3 anos depois Houve um ataque terrorista Impedido com as nossas escutas Portanto agora Vamos Vamos começar a assumir Que para fins de Se ainda Tivemos num universo Americanizado Porque para fins De national security Nós vamos continuar a ouvir E vamos impedir Se for caso disso Agora tens que mostrar O teu BI Ah, olha agora Se tu quiseres ser parceiro Aqui tens que ter O teu número De segurança social Que no nosso país Os sistemas estão Muito diferenciados Mas por exemplo Se tivesse o número De segurança social De um cidadão Norte-americano Podes saber Muita coisa Da vida privada dele E as coisas Podem evoluir Perfeitamente nesse sentido Eu não estou a dizer Que vão evoluir Nesse sentido Eu estou a dizer Que antes de tomarmos Uma posição Relativamente a isso Devemos Pensar Em mais Estudos e potentes Que eu acho Que é uma coisa Que nós não andamos Honestamente E se tu Ao usares Essa informação Então Paras Coisas Incríveis E para o mal também Para o mal E para o mal também Que seja para o mal também Isso não é bem assim Que seja para o mal Sim, que seja para o mal Claro Imagina Tu Estás a dizer Que Ok, vamos usar Eu não estou a dizer isso Estava a dizer Mas estávamos a dizer Vamos usar isto Para vos encaminhar A nível de marketing De vendas Sim Isso é errado Porquê? Porque usas uma balança Não me compensa Estás a levar A gastar dinheiro de uma merda E nem é só isso Não me compensa Mas isso é positivo Não é? Para mim é negativo Para ti é negativo Mas isso para muita gente Olha, ok Eu comprei este produto Repara Se tu fores um utilizador Agora estou a fazer uma chavada Mas se tu fores um utilizador Imagina Estás a Aparecendo as da Amazon, Amazon, Amazon Estás a contribuir Para o lucro Que pode ser uma coisa Entre eles Estás a ver Olha Empresas que pagam mais Aparece lá a cena deles E tu vais automaticamente Consumir mais daquilo E pronto E no caso E no caso da Amazon Tu se calhar Vais mandar vir uma coisa Que chega mais rápido É de melhor qualidade E um preço mais barato E que tu como consumidor Afinal Sais beneficiado Pois Agora Estás a beneficiar Uma empresa Com as quais as políticas Não concordas Já acontece Sempre Exato Mas eu acho que Ou então Porque lá está Tudo aquilo que tu escreves Numa coisa Tu tens de ter um bocado Consciência O que é que eu estou a escrever Digitalmente sim Mas eu não estou a falar Uma coisa é Tu digitares um texto E inseres numa interface E mandas Outra coisa É tu por exemplo Teres uma conversa Olha agora Quero falar só contigo Estás com o telemóvel no bolso Estás a ser ouvido Nesse momento O telemóvel Que é de facto Já é uma componente Quase não orgânica Do nosso corpo Está sendo por nós É uma extensão Mas nós estamos a falar Eu estou com uma pessoa Acho que conversas Tipo se eu fosse terrorista Estás a ver? Se pudesse Tipo a reventar com qualquer coisa Não ia falar no Instagram Mas não é falares no Instagram É falares ao lado do telemóvel Mas é isso Pronto Mas já acontece Mas nós desvoramos Já já Acontece Então se acontece já Eu já estive contigo A falar De paraventos Nunca vi paraventos E à noite Estava a ver paraventos Sim Nunca falei Apareceu um paraventos 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 Sim Quer comprar um paraventos Ou falas uma bebida Meu Olha Quero ir à Córcega Apetece-me Já vou ter viacionado Olha Viagens para a Córcega Já não te aconteceu Esse bebê Olha então Toma a não Há uma Há uma cena Que eu digo muito Quando Quando estou com os copos Que quer ir ao Zú da Maia Agora diz Roubar um tigre Roubar o touregal Ele quer ser o Tiger King Da tuba Isso foi pouco Depois de ver Foi como Acho que a primeira vez Tivei essa ideia Quero libertar um tigre Não Não Tu não querias libertar Tu querias roubar Nunca nesse dia Tu disseste Eu quero libertar um tigre Tu querias passar pela experiência De ir assaltar um jardim zoológico Não queria nada Assaltar um jardim zoológico Eu estou interessado No bem estar Daquele ser vivo E ele arregar um tigre Em subfeita Estou preocupado Com aquele ser vivo Mas depois Imagina ele No passadice de subfeita A minha ideia A semana passada Era entrar com o tigre De maus hábitos Pois era bro Olha vou roubar o tigre Às nove Vou roubar o tigre À meia noite Estou a entrar Depois nem entrei Depois as pessoas Haviam a conversa E tu eras preso Porque estavas a planir A roubar um tigre Exatamente Mas depois fazias uma merda Já pormenorizei tantos planos Mas depois dizias uma merda em tribunal A ligada é minha Ironia Não Não mas imagina Agora Já tens uma task force É o gajo do tigre Agora eu estava a chegar ao trabalho E estava a polícia E estava a polícia à porta Task force Eu era preso Por causa de uma ideia estúpida Que tenho com o tombeiro Ou Lembras-te que há dois episódios atrás Falámos daquelas ideias Faziam de um teste talculo Daquelas ideias macabras que temos Que toda a gente Ou grande parte das pessoas tem Ah sim E que são censuráveis Mas essas ideias não são partilhadas Mas nós não partilhámos aqui Aqui até foi em feito Certo Não partilhámos Mas não partilhámos já em privado Contexto 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 o quê? Tu nunca disseste Eu realmente quero fazer isto Dissaste Eu pensei isto E sei que é errado Rapaz É que nós estamos a pegar Numa conversa Tipo Já pensaste fazer isto Do que Vamos lá Não estamos a falar Do Scooby Não era o Scooby Nem o Shaggy Que estavam a analisar as coisas Pois Eram pessoas Acontei isto E se faziam serveiro o contexto E perceberam a nossa conversa Não tinha haver muita palha Não era tu Olha eu vou pôr uma bomba no Marquês Que apareceu Tu sabes Não Tu sabes Prender-te Então Eu vou agora entrar mesmo Numa cena Completamente distópica Atenção Distópica? Mas que em alguns casos Eu vou fazer Eu vou fazer aquilo Que se chama Eu vou fazer aquilo Que gosto de chamar Teoria da Conspiração Consciente Olha Dissistópica O que é que não sei Passa à frente Distópica É o oposto do tópico Está bem Mas há pessoas que não sabem É um pábra que tem muitas Muitas sílabas Está bem Quem não sabe Porque é que estás Começando João Tu está a ver comigo Pronto Hoje em dia O alerta Para que seres humanos Fossem examinar Essas Essas conversas Seria dado por máquinas Porquê? Não Porquê? Porquê não ser O quê? Tu achas Para ouvir todas as conversas Tu achas Tu falas cachaça agora Nunca falas Estou agora a falar de cachaça Vai me aparecer um anúncio de cachaça Daqui a duas horas do Instagram Achas que há um gajo Que está a ouvir O meu telemóvel Claro que não Primaço Eu vou-te explicar o que é que acontecia Tu tinhas palavras-chaves Keywords Estás a ver? E quando aparecia tipo Bomba Essa pessoa Ia ser encaminhada Para uma plataforma Nessa plataforma Tinhas Se tu quisesse Davas mercado de trabalho De pessoas Contratavas muita gente Estás a ver? Sim Tipo um call center da nós Sim Pronto E depois tinha as pessoas Pronto é isso Isso era o que poderia acontecer O que acontece na realidade É que são Algoritmos São redes neuronais Que detetam palavras-chave Ou Sequências de palavras Porque se eu fosse Falar contigo De fabricar uma bomba Ou de pegar num avião E ir contra O Palácio de Belém Desculpa Estava a imaginar Estava a imaginar O agora Se eu Se eu for Ao Azul da Maia Se eu for ao Azul da Maia Não entras Calma Se eu for ao Azul da Maia Estiver a planear Ir ao Azul da Maia Roubar um tigre Entrar num avião Tomar Tomar conta do avião Aterro na Portela Mas só tomar um computador Do avião por piada Largo o tigre Na Portela? É o Aeroporto de Lisboa Largo o tigre No Parlamento Atentado terrorista É equivalente ao 6 de janeiro Nos Estados Unidos Ao Toca Congresso É um gajo Que leva um tigre Do Azul da Maia Para o Parlamento Se eu for fazer isso Correto Eu não vou dizer Por essas palavras Eu vou estar a falar Em código Se calhar aqui O tigre Que eu estou a falar É uma bomba Se calhar É no carro Que eu volto a transportar Vou estar a falar Em código Estás a esquecer De um pormenor Muito importante Do ser humano Sim É preguiça É claro É dizer que faz muita coisa Não é isso É tu tens que aprender Uma linguagem nova Para falar Não é avó A linguagem em código É a coisa que mais se usa No mundo O Pinto da Costa Falava da fruta Ah é esse código Não é esse código Estamos a falar De um gajo Que se acha imponente Então para Pinto da Costa Olha você quer fruta Quer fruta Quer fruta Já que estava a putas Mano Isso é estúpido O que eu te estou a dizer É que esses algoritmos Que existem para detecção Que de facto existem E quem denunciou Foi o Edward Snowden O Snowden denunciou Que estavam a fazer Há coisas com a tua informação E com a tua comunicação Que tu nunca imaginaste Mas entretanto Desenvolvem-se Um nível em que Detetam padrões de linguagem Tipo Estes gajos estão a planear Qualquer merda Ou este gajos estão a planear Qualquer merda Ok É um bocadinho mais desenvolvido De que como fabricar Uma bomba no Google Mas detectam os teus comportamentos A verdade é que Consegues buscar tudo A Amazon E vai buscar a Amazon Por isso que Aconteceu a Amazon aqui Não percebi É fácil Mandar a ver com a Amazon Agora não pode Não, não, não Agora Agora A Tesla vai ter de pagar 137 milhões de dólares Por causa de problemas de racismo Numa fábrica Eu já não posso falar do meu pai Não podes falar do Elon Musk? Não Pronto Agora temos de falar do Bezos Do Elon Musk Eu falo bem Quase sempre Mal às vezes Do Bezos Posso falar mal Mas também posso falar bem Mas eu não percebi a Amazon aqui Porque não percebi O contexto ali Já consegue Não tem a ver com a Amazon Eu disse a Amazon Foi o que queria a cabeça Eu escrevi uma bomba no YouTube Mas a verdade é que Tu já tens acesso a essas coisas Tu tens tanto acesso Achas bem Tu não tens acesso Não tens know-how Tu tens de querer A internet buscar E o que vocês estão a dizer Eu não discordo É que é legítimo Haver Um sistema de vigilância Que detete Esta pessoa está a ter comportamentos suspeitos Ok É É legítimo Pergunta agora Que O Facebook Tenha Presta atenção a todos os grupos Todos os grupos que existem no Facebook A ver se alguns estão a planear alguma coisa de errado É legítimo É legítimo E o Facebook é que define o errado e o certo? Não Pronto Sim Temos aí um problema No fundo O Twitter já define isso O Twitter já define isso E é pacífico O Twitter já define o que ele trompe Já está a definir o que é que ele é errado E é pacífico para ti? Hã? Exato Porque o Twitter bloqueia pessoas Já falamos sobre isso É o que eu estou a dizer Pronto Por isso mesmo Então estás a ir ao encontro daquilo que eu estou a dizer Sim não Estou a fazer esses casos em específico sim Acho que é errado O que eu digo é Tu a dares entidades privadas Já é um risco Teoricamente entidades governamentais estatais Há menos risco Porque há uma confiança Mas continua Eu continuo Porque eu não deixo de ser muito suspeito em relação a isso Porque eu não acho que as nossas conquistas estejam asseguradas Estas coisas que nós damos todas por garantidas Tendo em conta O mundo em que nascemos e crescemos É uma realidade muito recente Se não está a pensar Tipo, isso vai ficar sempre assim Hã? Estava na mentalidade Que isso vai ser sempre assim Não, não é vai sempre assim Mas eu estava Ah, e tu estavas? Estava necessariamente Posso dar este exemplo? Posso Só desculpa Dá O Ricardo Luiz Pereira No programa do Isto é a usar com quem trabalha Sim Fez uma cena do Hitler Juntou a palavra Hitler e Larilas E meteu a cara do André Ventura Ok Se eu pegasse Agora eu sempre ser no Photoshop Pegava em ti, estás a ver? Criava uma página na internet Como acontece Eu não sabia disso Mas para o caso não acho bem Mas continua Eu pegava em ti Pegava na tua cara Como acontece em muitas escolas Cria um perfil falsos com pessoas Ia gozar com ela E metia, tipo No Photoshop Todos os dias metia Para ligar uma fotografia De tu Tipo Fazer-se Tipo, sei lá As pazes uma pila Estás a ver? Que isso nos putes É uma coisa que Traz bullying Estás a ver? Ok E eu não podia fazer isso Mas posso Fazer isso Tipo, eu tenho carta branca Para fazer isso Se ninguém sabe quem é a pessoa Na escola Olha, uma pessoa que criou aquilo Vamos mandar aquilo a baixo Vamos jogar para o Instagram O Instagram vai mandar Não Estás a ver? Tu poderes arranjar uma forma De controlares isso Eu não sei como Mas tu conseguires arranjar uma forma De tu não poderes ter um perfil falso Estás a ver? Tu tens que Se tu estás a dizer uma merda Tu tens que assumir Sou eu que estou a dizer isto Eu acho Pronto Eu acho que é isso Pelo menos ao mínimo É ter isso Tu não podes estar a falar Com uma pessoa Que não conheces já de nenhum Na verdade Há uma tecnologia Que poderá vir a permitir isso No futuro não é muito longínquo É permitir o quê? A blockchain É permitir o quê? Que tu Sejas quem és na internet Por exemplo Permite uma coisa Que agora é muito discutida Que é o voto online Sim Mas é isso Eu acho que É pronto São desenvolvimentos Da blockchain E do modelo de consenso Em que de facto Por exemplo Concesso biométrico Em que de facto Tu És Na internet A pessoa que disse Eu estava a dizer E eu estava a atender Muito para o outro lado Mas obviamente Que a solução tecnológica Para estes problemas Pode existir Não creio que a solução Seja deixar A decisão arbitral Seja na empresa Seja no governo Tem que ser uma cena Que fundamentalmente Uma tecnologia No caso Que fundamentalmente Determine isso Daquilo que eu sei E não sou nenhum Programador Nem nada Que se pareça Há possibilidades Da blockchain De fazer isso Assim sendo Concordo Até lá Deixar Qualquer entidade Regular e Regulamentar O nosso espaço social Vigiar Assim De forma panáutica O nosso espaço social Eu tenho Eu coloco muitos Entraves a isso Sim Baby steps Pois É baby steps Se forem baby steps Uma determinada direção Depois já deste um Não sei mano Acho mesmo que Sei lá Tu estás a falar Exo chico Tu não podes Tipo Ir para a rua Cara tapada Com modificador de voz Falar para a polícia Não podes mano As pessoas têm que saber Quem é que tu és Certo? Tu não podes Andar tapado na rua Não sei sim Vai para uma urinusoria De cara tapada Não vai Sério vai Vou de dinheiro E entra De cara tapada Mas é ganda prank Mano É ganda prankster É ganda prankster É não podes fazer isso Tu não podes entrar Num shopping todo tapada Não se vê nada Quem tu és Tipo a segurança De lá ter acontecido Certo 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 Ok No aeroporto Mas posso andar na rua Mas posso andar na rua Mas posso andar na rua De cara tapada Mas imagina Eu posso chegar atrás de ti Me da rua e dizer Vou-te matar Podes Podes Mas livres E tu vais processar-me Depois disso Não Eu posso Claro Eu posso fazer isso E achas que ele se processe A algum lado Não Não acho Pronto Então o que é que achas Que o gajo dizer Vou-te matar na internet Um vou-te matar Está-se bem O problema é que são 330 mil Mano Tu tens Tu tens Tu tens pessoas famosas Que já mostraram-me prints Certo Famosas Tens pessoas conhecidas Já mostraram-me prints na net De ameaças que recebem Constantemente E a culpa é de quem? De quem ameaça Correto? Não Mas essas pessoas Já A culpa é de quem? De quem ameaça Alguma vez existiu Um modelo Tipo a rede social existiu Em algum momento Em que tu tens essa expansão E em tanta gente A interagir contigo Em que isso não aconteça? Não Então Na minha opinião O ónus Não passando A culpabilização Para a vítima Mas o ónus Passa para a vítima Que escolhe Isto é uma grande merda Que ainda não está solucionada Eu não posso fazer nada Em relação a isto Tenho que aceitar Como diria Uma lenda da internet Que certeza que já recebeu Muito weight É lidar, irmão Não Nesse caso específico Eu estou a apresentar a dizer Mas eu não gosto Algo entrava nunca por aí Mano Mas só estás a dizer É verdade Se tu estás numa zona Em que Olha Acho que podes andar de cara tapada Sem problema Não é que viste isso? Na Constituição da República Portuguesa Diferentes notícias relativamente a isso Mas acho que tenho que ser a dizer Que tu não podes Mas pronto Whatever E whatever E whatever Agora já não tens outra vez Sim Mas por exemplo Vou botar este Houve um gajo E ele é engraçado No Twitter Ou no Instagram Nem sei Fez uma publicação É dizer Meninas do Porto Tenham cuidado Portanto Também tenho visto Tenho visto muitos relatos Mas houve um que pronto Que disse isso Foi bombardeado de ódio Por muita gente Estás a ver? Tu tens uma pessoa Tu tens uma pessoa Sim Ou seja Aquela pessoa em específico Sabe o que está a fazer Certo? Estás a Não E recebeu comentários de ódio Mas isso não interessa Mas sabe o que está a fazer Comentários de ódio Dizer que tu és uma merda Dizer isto Dizer aquilo Acho que é cagativo Estás a ver? Tu seres o Markle Esta vida E dizerem E vou desventurar a ti A tua família Vou atropelar o teu cão Estás a ver? A mesma pessoa Constantemente ameaças E não acontece nada Tu achas que isso é fixe? E é culpa do Markle? Não Mas eu acho No caso aí Por exemplo Na intervenção das autoridades Tu podes denunciar isso Estamos a falar do Markle O Markle pode denunciar isso E eu acho Uma espécie também É outra questão Que as autoridades Podem ter Tenho essa confiança Podem ter Mecanismos legais Para aceder a esses dados Para descobrir Quem é aquela pessoa O IP Andar mesmo atrás da pessoa Se é uma ameaça De morte Ou de qualquer Qualquer ameaça credível Que se torne credível Pode ser por repetição Ok Acho que sim Agora Automaticamente A tua permanência Numa plataforma Seja ela qual fosse Ser vigiado É aquilo com que eu discordo Mas Depois já tiveste Muitos casos Em que por exemplo O Facebook Mas as plataformas digitais Se recusam a dar Os dados Daqueles Sim Daqueles utilizadores Pois Porque isso também Descredibiliza Noutras instâncias Mas tu vais por aí Quando terão CCTV Ou no Porto e Lisboa Sobretudo Houve muitas pessoas A criticar aquilo Ah e a nossa privacidade Vai estar tudo a ver Não sei o que Não sei o que mais É por acaso Eu aí É ver aquelas coisas E na Paiá Tras semanas atrás Houve um gancho Estudio na cabeça Na Baixa de Lisboa E se não fosse CCTV Não encontrava um bacano Ah foi? Pronto Não sabia É interessante Eu acho que nós vamos Desenvolver Quais Nós vamos Habituar-nos A ser vigiados A toda hora Se tivesse que fazer Futurologia Eu acho que é isso Tudo o que tu fazes Vai ser vigiado E vais ter um policiamento Absoluto do comportamento A humanidade irá Desenvolver-se Nesse sentido As pessoas fazem tudo Para se sentir seguras E para que os outros E para que o comportamento Dos outros Seja previsível Algumas pessoas Eu acho que nós Também Nós estamos a criar Uma grid tão grande Um sistema De ligações Tão forte Que se calhar Até já podemos começar A pensar Na outra coisa Que era Dar oportunidade De pessoas Viverem fora da rede Não é sim Existe Já existem ferramentas Em que tu por exemplo Apagas Todo Todo o teu histórico Da internet Tentas possibilidades Daquela ferramenta Provavelmente nunca será toda Apagares toda A tua existência digital Eu quero viver Fora da internet Não quero que a internet Sabe que eu existo Não quero nada Nenhuma fotografia Mas tu sabes que a internet existe Tu sabes que a internet existe E tomas a escolha De viver Completamente fora Podes viver Para o meio da Serra da Lusa Para o que for Mas eu acho Se calhar Devíamos começar a pensar Nessa possibilidade Porque nós criámos Lá está Dissemos bem Já falámos sobre isso Às vezes Nós criámos Uma segunda realidade A virtual Que não é uma realidade Onde tu estás Por Não é uma característica Imanente Da humanidade Tu não nasces Na realidade digital Tu Crias-te dela Tu nasces na realidade Diz Se essa pessoa For apanhada Numa notícia A violar uma cabra Estás a ver Está no meio do mundo Come uma cabra E sai Pedro Pascoal E ela é uma cabra Está na internet E ele diz Não, isto é isto é a internet A existência dele Passa para a internet Estás a falar De uma coisa diferente Estás a falar De uma prevaricação De uma norma social Que é comunicada Por duas coisas Mediatismo Que é entretenimento Mais nada Tipo Pedro Pascoal Viola uma cabra Ou mata uma pessoa Também é mediático E segurança Agora tipo Lá está Se violares uma cabra Vais aos vizinhos Vais dizer Protejam as suas cabras Que o Pedro Pascoal Andava a violar cabras Sim, mas pela cena Não vais dizer A todo o país Não vais dizer A todo o mundo Tipo Pedro Pascoal A violar uma cabra Mas o problema É que o problema Da net É que eu arranjo Um empregado Arranjo quem for Escrevo lá o nome dele E se houver alguma notícia Até aparece a pessoa logo E tu apagas A tua existência da internet É tipo Ninguém sabe Tu não existe a internet Certo? Não, tu existe As pessoas que escolhem Não ter registro Na internet Sim Então arrastais Que eu estou a dizer O Pedro Pascoal Nunca na vida Tipo o nome dele Podia estar na internet Aquela pessoa em específico Não Repara O nome dele Ia estar sempre Na internet Por exemplo Ele ia ser Um cidadão normal E as bases Dadas das finanças Estão na internet Não são É públicas São altamente protegidas Não é? O Pedro Pascoal Podia ser um criminoso E a PSP As autoridades Iriam ter o nome A fotografia As identificações De Pedro Pascoal Para o de ter Caso fosse necessário Para procurá-lo Caso fosse necessário Não era É algo Já existente E eu digo Pessoas que podiam apagar-se Tu que já tens um histórico Na internet Podes dizer Eu quero apagar-me Eu acho que até já Há ferramentas para isso Mas apagar-me das redes sociais só? Ou tipo da internet? A internet no geral Ocultado Aquilo que eu já Pois isso é difícil de medir É que é por IP? É por nome? Se for por nome Estás fudido Não estás fudido Há de haver maneiras Mais complexas Que aquelas que nós Eu e tu aqui Nesta conversa Somos capazes de imaginar E eu fazer E pronto Desapareci Mas imagina Se eu soubesse Que havia uma pessoa Que tinha feito isso Eu estava sempre a falar Dessa pessoa na internet Só para irritar Mas essa pessoa Não ia saber Por isso não irritavas ninguém Não, mas iam saber Pessoas que podiam Defender os direitos dela Certo Mas ele disse Que iria irritar aquela pessoa Não as pessoas Que querem defender Os direitos dela Por isso já não estava A cumprir o objetivo dele Mas era complicado Achas que não ia saber? Sobretudo Não, mas Neste universo Isso seria potencialmente Criminoso Exato, claro Também iria ser criminoso Uma pessoa que não quer Não quer ser falada Na internet Estás a falar dela Estás na prisão Ai eu matei a Vila Ai eu senti o Pedro Pascual Isso é um gangster Custei o Pedro Pascual Não, mas para acaso É engraçado isso Isso é bem engraçado Para acaso E sabe que as redes sociais A internet traz uma cena Que é ansiedade para caralho Sim Fodido, mano Traz a vários níveis A ansiedade é meu marado Tipo Eu acho que as redes sociais Trouxeram muito mais isso Ok Pelo que estás a dizer Traz-te diretamente Densas mentais também Traz-te diretamente A ansiedade Em que? Desculpa Estás a dizer As redes sociais A internet Trazem ansiedade para caralho Estou a ouvir O meu bem Acho que é o primeiro episódio Que eu estou a ouvir O meu bem É uma 100% É uma epiflas Diz As redes sociais Trazem uma vaca Ansiedade Trazem Trazem Porquê? Em que? É muita coisa a acontecer Ok Tipo um cão Estás a ver um cão? E um cão vê um carro Vai atrás de um carro Para ver outro carro Está sempre tuto Estás a ver? Estás a ficar maluco Estás a ver Estás a ver Estás a ver Estás a ver Boa merda está a acontecer E queres acompanhar tudo E se traz ansiedade Não quero acompanhar Agora Mano O Twitter é uma droga Ok Estás a ver Aparece tipo ao lado Sugestões de o que é que está a acontecer No minuto do mundo Estás a ver O que é que a Carla diz Não sei quem é a Carla Estás a ver Estás a ver Caraminho Caraminho na net Quem é Caraminho morou? Eu não sei quem é Caraminho Mano Estás a ver Quem é Carmo Afonso ou caraca Sei claro E está em todo lado Quem é essa bacana Não faço ideia É uma advogada de Lisboa E é sempre em todo lado Carmo 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 Mano Estás a ver Mano Estás a ver Carmo Afonso 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 Foda-se Quem é esta bacana Eu antes de ser Twitter Não fazia putida Quem era a Carmo Afonso Mas o Twitter O Twitter dá-me muita ansiedade Muita ansiedade O Twitter anda-te a dar ansiedade? Não É a única rede social Que me causa isso Que é a ansiedade Tipo É muita coisa a acontecer E coisas de merda Que não interessam nem ao Santo António Tipo O Rangel ficou bêbado O Rangel é gay Mas vejam E estou a consumir aquela merda Que numa Tipo Numa quer ser uma reflexão É um gajo bêbado Primo Eu mostro vídeos Estou muito pior que aquilo Que eu vou cá não vou bêbado Mas Eu também mostro vídeos Eu também mostro vídeos Teus bem pior que o Rangel Mas é um gajo bêbado Mas estou a consumir aquilo E é que essa merda De repente Sem eu dar por mim É uma merdinha hoje Que vi E depois vou a ver outra Hoje E hoje já vi 50 merdas Que não bom Mas estou a ver Pois é Porque é que isso te causa a ansiedade Não sei bro Eu não tenho respostas Convém a ir Ires Ou procurar saber isso De alguma maneira Mano Eu acho que é Não sei mano Não sei Não sei Mas é Tu não Acontece isso a ti É que estamos a falar de mim Mas também Tu não falas de ti Eu falo Eu falo imenso de mim Já chorei tantas vezes aqui Não mas a mim em casa Não é tu não sei Mas a mim causa-me essa merda Se eu estiver tipo Mesmo focado naquilo Foda-se Causa-me bué Não A mim As redes sociais Podem causar-me Ansiedade De uma maneira diferente Que é pela Pela impotência Vê-se tanta coisa estúpida Desculpa Não Gostei muito Gostei muito a palavra Eu foste de arranjar Mas é verdade Continuo Desculpa Ah sim Desculpa Desculpa E sinto-me E sinto-me Impotente Perante isso E hoje E já aprendi a cagar Tipo Não vou Já disse a mim Por muito tempo Não vou melhorar o mundo Não vou conseguir falar Com toda a gente Na rede social De maneira A compreender a opinião Aí se calhar Temos um entendimento Humano Não Mas há momentos Em que me preocupo Em que penso Estes comportamentos Estão a formar As nossas gerações Pois Esse é anonimato E isso pode causar Uma ansiedade No género Isto é absolutamente Incontrolável E é pérfido É retrocesso Por isso é que Eu também desenvolvi Um bocadinho a perspectiva De Não estamos assim Tão seguros Nas coisas que conquistamos Nós podemos ainda Andar muito para trás Essa ansiedade Que me traz Acho que Não falando de mim Nem de ti À generalidade das pessoas À uma parte significativa Das pessoas As redes sociais Causam ansiedade Na expectativa Que queriam Lifestyle Às vezes um lifestyle Eu quero aquilo Eu quero ter aquilo Agora preciso ter aquilo Tanto pelos anúncios Que aparecem Como dos exemplos Não só influencers Mas Pessoal Aquele gajo Que andou comigo No secundário Vai de feiras Para as Maldivas E eu não E eu não Estou a perceber Por acaso Isso nunca me aconteceu Mas de certeza Que é nessa gente Que pensa assim Se calhar acontece E se tiver A sentir o conflito Ele Ele se afolciona Ou namora Ou ela namora E foram tipo Já está fora E ele pagou Ela pagou Estás a ver Eu estou com ele E o ela Por 2021 Não mas é verdade Eu acho que se pode acontecer Sim Ou o que é que seja Ou Se te separaste De uma pessoa E estás a ver De certa maneira O que ela está a fazer Isso causa muita ansiedade São aquelas Estás a viver A vida dos outros Pela vida dos outros Queres uma expectativa Do que deveria ser A tua vida Sem dúvida É baseado Naquilo que os outros Mostram estar a viver Aquilo que partilham Aquilo que eles veem Sim Aquilo que escolhes Aquilo que o outro Ou o trem Escolhe partilhar Está influenciada A maneira como tu Mas é por isso Eu gosto muito Desta cultura Desta cultura Deste lado Deste outro lado Das redes sociais Que é o lado Do mime Estás a ver Mime Do gozar Com esse Lifestyle Que não deixa de ser Uma forma de viver Até bastante Envejada Estás a ver Eu também às vezes Vejo um cabrão qualquer Tipo num iate Eu fico a pensar Eu não gastava dinheiro Num iate Mas gostava De ter o teu dinheiro Estás a ver Sim E pronto E isso acontece Eu também tenho Essa emoção Que sou invejosa Não é por acaso Um dos meus pecados capitais Mas não deixes de ser Mas percebo Que essa cena Possa dar trigger Mas eu acho Que é mais Para mim Se calhar para ti Mas também tu Não és uma pessoa Muito ativa Nas redes sociais Sim Não posso falar muito tempo Não posso É isso que eu estou a dizer É mais numa de Eu como quero Tenho que fazer Quase quero Fazer coisas todos os dias Arranjar a merda Onde é que eu vou arranjar merdas Nas redes sociais Sim Então também está a ver as merdas De uma perspectiva De isto pode Será que eu consigo extrair Alguma coisa daqui E não consigo merda nenhuma E depois também Se calhar pode picar Mais um bocado Eu menti Tu mentes muito Eu passo muito tempo Nas redes sociais Se estiver a ficar apaixonado Tu? Se estiver a ficar apaixonado Se você imaginar Tocar DM Não Se estiver Eu vou estar a dizer Houve momentos da minha vida Em que eu passava Muito tempo Nas redes sociais Sempre que está a mão Na mão É quando estou a falar Com alguém Que gosto muito Pronto Mas isso é completamente Mas eu acho Que isso não é A experiência Não é estar a ver stories Ou estar no feed Estou a fazer mandar mensagens Sim, sim, sim Estou a mandar mensagens Tipo, acho que isso não é A experiência Mas isso faz com que Passe mais tempo Nas redes sociais Porque imagina Se tu abres o Instagram Para mandar uma mensagem E quando abres o telemóvel Porque estás Olha, aquela ansiedadezinha Da mensagem Que nunca mais chega Estás a ver? Estás à espera De uma mensagem Já chegou Não chegou Eu já estivesse a cena Agora Sim Por acaso Mas eu acho que é uma cena Mais de puto Do início Exato Eu acho que entretanto Me habito Até porque eu próprio Sou Quer dizer Que se alguém Estiver à espera Da minha resposta Às mensagens Meu Deus Coitado Eu acho que é uma cena Mais de puto Pode acontecer agora Três dias depois Até a cardíaca Eu não aguentei Eu sou aquela pessoa Que responde Ou dois minutos Ou dois dias depois Uma lógica É comparação Comparas com as pessoas Tu ficas Tipo, aí Este bacana Ou esta bacana Conseguiu este patrocínio Conseguiu fazer isto Para esta brand Estás a ver? Esta marca Estou muito youtuber hoje E eu não consigo Depois te comparas O teu trabalho Ou trabalhos outros Te comparas Tipo, eu sou gira Estás a ver? Mas aquela bacana Também é gira E tipo, eu tenho 200 likes Ah, tem 3 mil E depois Esta gaja aí Mano, tem-te um rabo Do caralho Estás a ver? E eu estou com um bocado Solito Mas... Tudo isso Primeiro, aquela merda É foto Está tudo grosso E este gajo Era ganda-tono No secundário E agora está tudo grosso Sim E vem a cena da inveja Mano, eu odeio ter inveja Eu tenho muita inveja Das pessoas Eu sou uma pessoa Mas é uma coisa que eu Mas de pessoas de quem gostas? De quem gosto? Ou são só pessoas próximas de mim? Sim, imagino Não, pessoas próximas de mim Porque sempre foi uma merda Que eu... E acho que é uma boa qualidade minha E ser gajo também é uma delas Mas... De pessoas próximas de mim Eu fico aí contente Que consigam o que quiserem Estás a ver? Nunca... Mas aquele gajo Que andou contigo Na escola de secundário Que se calhar está a ter outra vida Pessoas que vejo na net E eu tenho muita inveja Eu acho que até Pessoas que não sabes nada delas Podem ser miseráveis Eu sou uma pessoa invejosa É uma merda Em algumas situações Mas também acho que há tipo Um fuolto É um fuolto Um fuolto Estás todo contigo? É o mesmo todo De poliglota Mano É um fuolto Estás a ver? Um fuol Uma chama Fuego Um fuego Um fuego Acho que até Não deixa de ser um Um trigger Estás a ver para mim Para fazer merdas Motivação Essa é a inveja Essa é a comparação Este cabrão fez isto Se fosse americano Chamar ali as competitividade É mas é inveja Acho que é a minha inveja Não tenho problemas Em que sou invejoso Que se foda Vocês também são E os foder Vocês estavam Estavam aqui Não estão 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 Para lá As pessoas são invejosas Eu Sou mãe És Estas situações De certeza Não me recordo Nenhuma agora Mas Tu não topas Quando estás a ser maçã E tu não curtes ser Filhada a puta Estou a ser assim Sim Mas é o que eu estou a dizer Não estou a reconhecer Minha inveja Uma coisa Que eu não curto a ser Não vou revelar Agora aqui Isso é muito pessoal Eu prezo a minha privacidade Porque sou É fudido Porque eu Aos pecados Já viste o Seven? Sim Já viste o Seven? Existe Nunca viste? Pronto É basicamente É um serial killer Que mata as pessoas Tipo uma pessoa é obiosa Tipo a bocada é a gula Estás a ver Uma pessoa é É daltónica Tipo é não ver Que gores e mata Se matassem a mim Era Ser daltónico É a minha Daltónica Bró Daltónica Já acho que está na altura De dizer-mos o que se passa aqui Não, não, não Estou bem Estamos no Peter já Estamos no Peter Podes contar Piflas Não é Não, por acaso Estou muito bem Estou muito bem Mas estou a pensar em Bé merdas Aconteceu Bé merdas No meio de podcast Estava a falar de coisas Estava a dizer E deixámos depois No Patreon Para Um público mais exclusivo Juntem-se ao clube No link na descrição Pois bem Então agora Para finalizar Obrigado a toda a gente Que ficou Desse lado Este tempo todo Adicionem showbreds No Spotify Google Podcast Site Tunes No Youtube Põem um like Subscrevam Comentem Se assim acharem Tenho que fazer este curso Mesmo para finalizar Se ficaram este tempo todo Acho que vale a pena Mais aquele esforcinho Nós nem vos chateamos muito Creio eu É o esforcinho Quarenta e seis Redes sociais Dependência do mundo digital Um Estava o ligamento Dois Isto é o alinhamento Isto é o alinhamento E nós não fizemos isso Fomos falando Redes sociais Fomos redes Fomos redes Mas fala Para verem o quão orgânico É este podcast Mas fala sobre os papéis Não quero falar Sobre papéis nenhum Está ótimo Jogos papéis Hã? Desculpa Está o Unas Estou a Unas Estou a Unas Com o dinheiro dos patrões Bro A mulher do Unas É Panaminha As grandes firmas De offshoring São Panamá Assemble Ai meu irmão Não consigo mais hoje Estou num canto Estou a todos Acho que disse tanta merda Este episódio é inspirado E patrocinado Por Muros Antigos Isabel Figueiredo Paula Vão Aprender Mandarim E Biflas Biflas Um abraço Que agora já se podem dar Exato Graças ao grande E salmirante Exato Mas não entramos por aí E comportem-se Exato Exato Aplausos Exato